Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um belíssimo dia pra todo torcedor atleticano depois da vitória contra o Grêmio, né? Um jogo que realmente bota o Atlético em um patamar diferente na temporada. Até mesmo pras pessoas que não acompanham o Atlético, mas pra sua própria torcida que esperavam um desafio maior, esperavam um jogo com um peso mais considerável pra começar a avaliar alguns quesitos desse time do Antônio, que vinha ganhando, vinha conquistando suas vitórias, mas no final das contas sempre tinha um asterisco ali. Cara, será que o Atlético tá ganhando pelos adversários que tá enfrentando? Ou será que o Atlético tá ganhando realmente porque o trabalho vem sendo bem feito? Eu acho que esse jogo contra o Grêmio mostrou algumas coisas, mostrou que realmente o trabalho vem sendo bem feito e que existe um poder de adaptabilidade muito grande dentro desse projeto Atlético, desse projeto Antônio Oliveira, que sempre teve muitas dúvidas rondando a escolha da direção de futebol do Atlético pelo Antônio, né? Muita gente preferia um técnico mais experiente, muita gente preferia, inclusive o próprio Thiago Nunes, que foi o treinador derrotado pelo Antônio neste domingo. Então acho que é um resultado que dá mais respaldo pro grupo, acho que é um resultado que dá mais respaldo principalmente pra essa comissão técnica e é o momento de se pensar, né? Cara, até onde se pode chegar? Esse jogo eu acho que vai ser um exemplo pra jogos maiores, jogos contra Flamengo, jogos contra São Paulo, jogos contra Atlético Mineiro, times que tem esse comportamento mais ofensivo e aquilo. Se o Atlético não tem um elenco melhor que essas outras equipes, o Atlético precisa se sobressair de alguma maneira. E se defendendo foi a maneira que o Atlético arranjou de se sobressair pra combater e conseguir competir com as principais equipes do futebol brasileiro. Infelizmente ainda não foi uma vitória que conseguiu trazer reconhecimento da grande mídia pro trabalho que vem sendo feito pro grupo do Atlético. Várias observações em diversos programas. Ah, ano passado o Vasco era líder contra as rodadas, fazendo comparações assim, sem o menor fundamento. E no final das contas, vamos deixar o campeonato passar, vamos deixar o barco seguir no Atlético, seguir pontuando, né? Acho que o Atlético também tem uma responsabilidade muito grande de seguir nessa tomada, de seguir se mantendo ali entre os principais clubes do campeonato, disputando, lutando. Eu falo clube porque eu acho que num campeonato brasileiro você precisa ser muito organizado como time, como elenco, mas como clube também. Em algum momento você vai ter crise de Covid, em outro momento você vai ter calendário apertado. Então precisa ter uma organização institucional muito considerável pra se manter na parte de cima da tabela. Eu acho que se o Atlético conseguir se manter estável, não instável, conseguir se manter estável durante toda a competição e com esse nível de concentração que demonstrou no jogo contra o Grêmio, mas também demonstrou contra a América, também demonstrou contra a Juventude. Pode se pensar numa luta maior, talvez no G4, quem sabe até em título, mas eu acho que isso depende muito mais do Atlético do que os próprios adversários. Porque temporada passada a gente já começou bem, acho que temporada passada é um grande aviso, é uma grande demonstração que o campeonato brasileiro vai de altos e baixos de maneira muito rápida. Então é isso, desafio de se manter, desafio de se estabilizar, mas desafio também de conseguir melhor seu elenco, rodar opções, entender que o elenco do Atlético hoje permite uma linha de 5 defensiva, mas em alguns momentos uma linha de 4 ofensiva. Eu vou tentar levar esse vídeo mais pro lado ofensivo, porque muita gente bateu na tecla, Ah, o Atlético se defendeu muito bem, ah, o Atlético se defendeu muito bem, mas aqui a gente tá pra mostrar que também o Atlético atacou muito bem. O Grêmio só acertou uma bola no gol do Atlético, obviamente fruto da defesa, mas o Atlético também teve várias chances, desde os primeiros segundos ali, com 30 segundos, você já viu uma grande chance que o Nicão acabou obrigando o Breno a fazer uma grande defesa, com 1 minuto já tinha a segunda substituição, então acho que o 3 pontos serve pra abrir a mente, ampliar visões e trazer essa visão mais ampliada em relação à análise tática ofensiva, é a minha missão nesse vídeo, então vem comigo que eu vou botar na tela agora os prints pra gente ir analisando, e esse é o print de número 3, então chega mais, porque a gente vai analisar isso aqui. Então vamos lá, o Atlético partiu do esquema com 3 zagueiros, né? Não dá pra ver os 3 zagueiros nesse print, a gente consegue ver apenas o Thiago Heleno e o Marcinho, jogadores que estão mais atrás, não sei se é o Marcinho ou se é o Pedro Henrique ali, confesso que eu não tô conseguindo ver, mas tem 2 jogadores, e aí você tem o Richard, uma linha de 4 e o Matheus Babi mais à frente. O que que esse esquema possibilitou? Deu mais liberdade pros volantes. Obviamente, você teve uma partida de um altíssimo nível do Richard, e eu acho que esse ponto serve mais pra destacar o Richard, que a gente quando vê Richard e Christian, a gente entende que o Richard tem mais obrigações e uma aptidão maior defensiva do que uma aptidão maior ofensiva, mas não foi o que aconteceu. A gente viu o Richard participando da transição, a gente viu o Richard em vários momentos sendo um elemento surpresa, em vários momentos atacando o lado direito, contribuindo com o Nicão, contribuindo com o próprio Marcinho, e aqui nesse print ele tá como organizador, cara. As linhas do Grêmio realmente baixavam bastante, e ele tinha muito espaço pra gerar esse jogo, e a partir do momento que você tem o Richard participando mais da criação, mais um jogador nesse bloco ofensivo, você tem mais jogadores pra atacar a última linha, mais jogadores como opção de passe. Então, o Atlético cria ofensivamente, e mesmo assim, seus 5 jogadores mais ofensivos ainda estão como opção ali pro Richard. Então, ter o Richard sendo esse cara mais presente, um cara que chega, que finaliza, que cruza, que organiza, sabe? O Richard que chegou do Corinthians, em nenhum momento se imaginava ele ser um cara, não vou falar um ritmista, mas um volante com essa capacidade de organização. É um cara que tem uma leitura muito boa defensivamente, mas a gente tá vendo agora uma leitura ofensiva dos espaços muito interessante. Eu confesso, fui super contra a contratação do Richard, mas tá calando demais minha boca. Então, a gente vê aí essa linha de 4 do próprio Christian mais à frente, o Vitinho jogando nessa entrelinha, Abner e Nicão na amplitude, o Babi mais à frente. Então, é bem interessante esse posicionamento, esse comportamento do Richard. Em outros momentos, a gente viu o Marcinho mais à frente, mas é isso, o Atlético em vários momentos jogou com bloco alto, botou o Grêmio no campo de defesa. Mas o Grêmio, que foi o time que teve a se defender, eu acho que a gente precisa exaltar e exaltar bastante a atuação do Richard. Jogou muito futebol, é um jogador que eu acho que ainda tem potencial de crescer, e já fica a pergunta, vale a pena ou não vale a pena adquirir todos os direitos do Richard, né? Porque realmente vem sendo um jogador assim, a se destacar durante toda a temporada, nesse meio-campo do Atlético, que muitas vezes falha. ontem o Atlético ganhou muitos duelos, muito mais do que o Grêmio, eu acho que muito isso partiu também da boa capacidade que o Richard tem de tomar conta do meio-campo mesmo, vem sendo um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro, e a gente precisa exaltar. Agora eu vou passar aqui para o outro print, print de número 2, que vocês vão ver aí na tela. A gente vai falar agora sobre o lance do gol, porque tem um detalhe no gol muito importante, e eu acho que fala muito sobre um dos principais jogadores do Atlético, que é o Nicão. Porque o Nicão em vários momentos não tem grandes números de gols, não tem grandes números de assistências, mas é um cara que possibilita potencializar muito quem está do lado dele. Eu acho que o gol foi mais ou menos por aí. O Marcinho dá no Nicão, e o Nicão não pensa duas vezes antes de devolver para o Marcinho, e se você for parar para pensar, chegam dois jogadores ali na marcação. Mas o que acontece? Como a bola passou pelo Nicão, o Nicão quase faz uma parede e atrapalha esses jogadores chegarem no Marcinho. Então a passagem da bola pelo Nicão, poderia ser completamente diferente, por ser o craque do time, ele poderia tentar resolver a jogada, trazer para o meio para bater, buscar outra opção que ele fosse o foco da jogada, mas não. Ele optou por potencializar o Marcinho, e o Marcinho terminou a jogada de maneira belíssima. Então, dois outros jogadores que fizeram uma belíssima partida, e é isso. É o Ponta jogando com o lateral, você vê o Nicão vindo mais por dentro para o Marcinho atacar essa diagonal, e nesse print também você vê o Vitinho super por dentro. Em outros momentos, a gente vai ver que os laterais davam essa, os pontos davam essa amplitude. Então essa mudança tática no sistema ofensivo do Atlético também confundiu o Grêmio. Em alguns momentos era o Rafinha, tinha que caminhar mais para dentro, em outros momentos era o Cortez, que tinha que caminhar mais para dentro e abrir o corredor, em outros momentos eles estavam muito abertos e você tinha o corredor interno para explorar. Então essa mudança tática ofensiva do Atlético possibilitou várias situações. E uma que eu gostei muito, um print que me chamou muita atenção, e é o ponto de número 1, eu vou botar na tela agora, é isso aqui. Já foi no segundo tempo, você já tinha, por exemplo, o Teranj, e esse print, muita gente pode falar que é bagunça, mas eu acho que é uma bagunça extremamente organizada. Por quê? A gente falou dos laterais fazendo meio campo, a gente tem ali o Abner como camisa 10 na entrada da área, acho que é um cara com uma capacidade criativa, uma capacidade ofensiva de fazer esse funcionamento acontecer de maneira extremamente tranquila. Eu penso até, ah, o Nicão vai sair? Cara, leva o Abner para o meio, pode jogar e jogar muito por ali. Você tem o Marcinho ali por dentro também. Os caras que estão dando a largura nesse momento, Vitinho por um lado e o Richard para o outro, como eu falei, foi um cara que ajudou muito esse lado direito funcionar. Então a gente vê essa criação partindo muito pelos laterais, o Cittadinho também colaborando ali para qualquer momento que o Atlético perdesse a bola, o Cittadinho seria esse cara do sufoco, da pressão. E mais à frente, cara, foi o que eu falei, o Terence não é esse jogador de organização. A gente viu nos sprints o Nicão voltando muito mais, sendo esse cara, seja aberto ou seja por dentro, mas que participa mais da organização, da criação das jogadas. O Terence é quase um segundo atacante. O Terence é um cara realmente que vai fazer com que os zagueiros fiquem atentos. Então a gente tinha ali em algum momento uma dupla de ataque. E mais uma vez, no segundo tempo, para tirar essa impressão que o Atlético só ficou se defendendo, o Atlético atacando com sete jogadores e o Grêmio se defendendo com sete jogadores. Então você tinha uma igualdade numérica, porque o Atlético obrigou o Grêmio a voltar, obrigou o Grêmio a baixar suas linhas. Então esse vídeo, no geral, era para tirar esse paradigma na cabeça do torcedor, que o Atlético só se defendeu, que o Atlético só soube se defender. Tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo, o Atlético soube atacar, teve repertório, mudanças de posição. O Edson, que é parceiraço aqui do canal, um dos caras que possibilita esse canal, tá de pé, falou, era um futebol total, de troca de posição, de intensidade, de pressão. E assim, eu acho que o Atlético pode ser extremamente competitivo, não só no Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, vai ser um prazer se o Atlético repetir esse nível de atuação. Lembrando que só foi possível pela ousadia de Antônio Oliveira em mudar o esquema tático. Talvez um 4-2-3-1 que vinha sendo o esquema do Atlético não possibilitasse essa série de opções que o Atlético conseguiu ter no jogo contra o B. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?